O jogo foi no Ginásio Arrudão, válido pela ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Já nos primeiros minutos, o time visitante iniciou pressionando para garantir um fôlego. A ofensiva deu certo e Eduardo abriu o placar ainda na primeira etapa. 1 a 0 o placar do intervalo. No segundo tempo, Marreco buscou igualar o marcador e conseguiu logo no início com Lucas Schwartz. A partir daí, as duas equipes brigaram para decidir quem levava melhor no jogo de ida e garantir a partida pelo empate no jogo da volta. Nos segundos finais, Gonzalez marcou garantindo o placar de 2 a 1 para a equipe da casa. O jogo da volta acontece no sábado, dia 2, em Campo Mourão e o Marreco joga pelo empate no tempo normal. Em caso de vitória do Campo Mourão, a partida vai para a prorrogação. O Marreco terá o desfalque dos alas Canhoto, que passou por cirurgia e só voltará a atuar em 2025, e a Tirson, que foi expulso no segundo tempo de jogo. O Marreco terá o desfalque dos alas Canhoto.